Oi, eu não sou Deus, eu sou o filho dEle Oi, eu não sou Deus, eu sou o filho dEle Me ajuda a Santa Bama, vou junto com o meu... E aí, eu vou fazer esse vídeo Então eu resolvi fazer vídeo para o canal hoje Antes de mais nada, galera, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal Esse é o meu novo canal, tá? Tereco é do Maranhão Se inscreva, comente, curte E vamos divulgar, tá bom? Mas é importante que vocês se inscrevam no nosso canal Porque é muito importante isso E curte, tá legal? Galera, hoje não é a novidade que eu sempre estou trazendo Ela aqui, nas minhas postagens E dessa vez não poderia ser diferente, né? Eu que particularmente tenho um carinho, um apreço Uma admiração muito grande por essa mãe de santo Por essa mulher, né? A gente não é muito próximo Já vi ela com a tenda dela em outros esterecones aí na vida, né? Então, é... Não vou fazer rodeio, né, galera? Eu estou falando da mãe de santo Jair Osmar, cara Que não poderia faltar aqui no nosso arquivo encontrado Ela que é muito conhecida Nessa baixada maranhense, né? É muito amada e querida por todos Então, hoje eu trago aqui pra vocês No arquivo encontrado No canal Tereco é do Maranhão Mãe de santo Jair Osmar De Bacabau Galera, eu não sei aonde que foi essa linda festa Se vocês souberem Deixa aí o comentário abaixo do vídeo, tá? Deixa seus comentários Me falando aonde que foi essa linda festa Tá bom? Então, fica aí com a mãe de santo Jair Osmar E a tenda cinco chagas de Cristo É isso? Tem vezes que eu confundo as coisas Mas se eu tiver errado Pode corrigir aí embaixo, ok? Então, fique com Deus Até o próximo Arquivos Encontrados Beijão e se inscreva no nosso canal Estrela no Miola Estrela no Miola A estela lúniou na terra O destrethe都是 lá A lumière estela lúnia na minha mina A lumière estela lúnia na minha mina A lumière estela lúnia na minha mina Mas a estela lúniou na terra O destrógeç Estrela no Rio de Janeiro 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 Música 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 Música